Oi gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa e hoje o vídeo vai ser mais uma vez de aplicação da Progressiva Fashion Good. Eu tinha mostrado, né, num último vídeo aqui pra vocês que o meu cabelo já tá saindo a Progressiva, ele já tá assim, ó, bem sem formato. Na parte da raiz ele já tá bem cheio de onda, né, de novo, já tá cheio de cacho de novo. E no comprimento ele tá sem formato, ele já saiu aquele efeito liso e já tá com as ondas, sabe, aparecendo. No vídeo eu já tinha comentado com vocês que a Progressiva volta, né, com o tempo o cabelo vai voltando por completo. Lá eu explico direitinho como que funciona isso, vou deixar o linkado aqui em cima. Caso vocês não tenham visto esse vídeo ainda, é só vocês irem lá pra conferir. E aí o comprimento aqui tá praticamente 6, 7 meses, né, que eu fiz a última vez. E a raiz já faz uns 3 meses, mais ou menos, eu tô sentindo necessidade de reaplicar de novo, então hoje eu vou fazer a reaplicação. Já separei todos os produtos, estão todos aqui separadinhos, Progressiva, o kit pós-Progressiva, o protetor térmico, que hoje eu vou usar protetor térmico também pela primeira vez, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Todas as outras vezes eu tenho usado só a Progressiva, né, hoje vai ser um pouco diferente, porque eu vou usar o protetor térmico da Ibera, e vou usar o kit pós-progressivo e também coloquei as outras coisas aqui, luva, ataque pra prender o cabelo, o potinho, o pincel pra passar, a chapinha que eu sempre uso com a temperatura de 230 graus, e o meu secador de cabelo. Quem tiver aí aquelas escovas rotativas, escova secadora, funciona super bem, tá? Sempre me perguntam isso, inclusive eu acho que é até melhor do que secador, pra quem vai fazer em casa sozinha assim, feito eu, acho que uma escova secadora seria muito melhor, pro meu caso, por exemplo, eu não sei da escova, então eu sempre fico dando o máximo que eu posso com o secador, mas é muito difícil, eu pelo menos eu acho muito difícil, tem jeito que consegue secar o cabelo de boa, eu não consigo. E aí uma escova secadora é uma mão na roda nesses casos. Então sim, quem tiver escova secadora é muito melhor. Então vamos lá, dessa vez eu lavei o meu cabelo com o shampoo da linha de manutenção da Fashion Gold também, é meu shampoo preferido, minha gente, meu cabelo continua muito hidratado com ele, fica muito bonito, muito soltinho e grossinho, sabe? Eu amo muito esse shampoo, e vocês mesmo que me indicaram usar ele antes de fazer a progressiva, porque o resultado fica muito melhor, então eu vim fazer aqui junto com vocês. Após lavar, eu sequei o cabelo 80% com a ajuda de um secador, E gente, a aplicação dessa progressiva é muito fácil, em relação a outras progressivas que eu já fiz, a aplicação dessa é muito simples, é muito prática, tá? Tem vídeo aqui, nesse vídeo eu vou só dar uma pincelada, sabe? Vou mostrar só por cima, mas tem outros vídeos aqui no canal bem mais detalhados, falando detalhes, dando dica pra vocês, pra aplicação ficar perfeita, seu cabelo ficar bem lisinho com o resultado de salão. Então a playlist eu vou deixar aqui linkado, tá aqui em cima, e na descrição desse vídeo eu também vou deixar a playlist, não deixem de conferir. Mas agora eu vou dar só uma pincelada pra vocês entenderem como foi, não tem segredo, eu só fiz a aplicação normal, evitando a raiz do cabelo, né? Dando um espacinho de meio centímetro da raiz, e dessa vez eu passei mais uma vez no cabelo todo, eu passei com a ajuda de um pincel, e também com a ajuda de um pente fino. Passei também na parte rosa da franja, sim, a Progressiva Fashion é compatível com descoloração, essa parte rosa minha é descolorida, e vocês vão ver nesse vídeo que ela é totalmente compatível com descoloração. Até porque quando eu descolori o meu cabelo, quando eu descolori essa parte da franja, ela tava com o Progressiva, eu tinha feito a Progressiva Fashion antes, descolori, e agora, depois de uns meses, eu tô fazendo a Progressiva Fashion nela de novo. Depois do tempo de pausa, que é uma hora, né, com o cabelo no plástico filme, enrolado numa touca improvisada no plástico filme, eu tô enxaguando o cabelo 100%, enxagando só com água, tá? Sem shampoo, sem nada, só retirando o produto só com água, mas precisa enxaguar 100%. Retirei, gente, o produto 100%, enxaguei, né, só com água, na verdade, enxaguei 100%, e, ó, ele tá assim, você percebe que ele fica mais lisinho, sabe? E aí, eu vou passar agora o protetor térmico, que é da Iber, ele protege até 360 graus Celsius, então, pra quem vai fazer Progressiva, que geralmente calor de chapinha, temperatura de chapinha e de secador é bem alto, né, você precisa de uma temperatura bem alta pra ele poder alisar direitinho, então, o recomendado é que você use um protetor térmico que suporte temperaturas mais altas, eu já falei em vídeos aqui também no canal, que nem todo protetor térmico tá protegendo o seu cabelo de calor de chapinha, por exemplo. Eu, a chapinha que eu uso no dia a dia, ela tem a temperatura de 200, que eu usava, né, que hoje em dia eu não uso, mas por conta da Progressiva, que já deixa meu cabelo muito liso, mesmo secando naturalmente, mas antes eu usava chapinha na temperatura de 210 graus, a do dia a dia mesmo, e aí, eu entrei em contato com as marcas dos protetores térmicos que eu tinha aqui em casa, isso tá tudo em vídeo, tá? Entrei em contato e os protetores sempre protegiam até 180 graus, 200 graus, então, a chapinha ia até 210, e aí não tava protegendo como deveria o meu cabelo. E aí, quando a gente faz a aplicação de Progressiva, né, que geralmente calor de chapinha, calor de secador é muito quente, a gente precisa da temperatura muito elevada pra poder alisar direitinho, é importantíssimo ter um protetor térmico que proteja até altas temperaturas. Esse da Iber, ele protege até 360 graus, inclusive, aqui no colher de explicativo, ó, que eles mandam, tá vendo que vem junto com a Progressiva quando você compra, tem aqui que eles recomendam usar o Gloss C360 da Ibera Paris, que é justamente esse aqui. E aí eu vou usar, ele é um Gloss, ele parece um olhinho, ó. Deixa eu apertar aqui, ó. Parece um olhinho, tá vendo? Mas, gente, a textura dele é muito boa, é bem aveludada, sabe? Muito, muito, muito boa mesmo. Eu amo esse produto, eu uso no dia a dia já e tô usando ele agora pra fazer a Progressiva. Eu já tinha mostrado, quem me acompanha lá no Instagram já tinha visto ele, eu já tinha mostrado, eu mostrei no dia que chegou e eu tava aguardando o dia de fazer a aplicação da Progressiva pra poder mostrar pra vocês aqui. E aí ele vai proteger, gente, o meu cabelo da temperatura, né, do secador e da chapinha, da temperatura alta, que é altíssima, 230 graus eu vou usar. E também vai ajudar a deslizar melhor, né, a chapinha no meu cabelo. Dá brilho, deixa um brilho incrível, cheiroso demais. Pronto. Agora, vamos secar com o secador. Eu não sei fazer escova, gente, mas eu puxo com a escova raquete o máximo que eu consigo. Mas se você sabe fazer escova, faça uma escova bem feitinha, tá? Depois da escova, eu fui pra chapinha. A chapinha, gente, é um dos momentos, se não o mais importante da aplicação da Progressiva. Então você precisa ter bastante calma, fazer com bastante atenção em mechas fininhas, sabe? E precisa fazer devagar, não é passar rápido, não é passar em mechas grossas e depois querer que o cabelo alise. Tem muita gente que faz a chapinha da Progressiva achando que é tipo uma chapinha normal pro dia a dia, mas não. A chapinha na aplicação da Progressiva precisa ser feita com bastante calma em mechas fininhas. É muito minucioso o trabalho, então você precisa caprichar. Capriche bastante na raiz, no comprimento. Vocês podem ver, ó, que o vídeo tá acelerado, mas ainda assim eu tô passando devagar. Eu não passo rapidamente, mas o vídeo tá acelerado. Vocês estão vendo o vídeo acelerado. Mas eu passo devagar, com bastante calma. As pontas eu não passei em mechas fininhas, eu deixei pra passar assim, em uma mecha mais grossa. Uns cinco dedos das pontas, assim, mais ou menos. Sempre falo pra vocês, evitem excesso de química, excesso de fonte de calor nas pontas. E as minhas pontas estavam bem lisas, né? Só estavam voltando as ondas, eu queria só alinhar. E eu já tô um tempo sem cortar, então eu preferi fazer assim. Depois que eu terminei a chapinha, passei o óleo de mirra como um finalizador mesmo, porque terminou a chapinha, terminou a aplicação. Eu geralmente costumo lavar pra vocês, né? Pra mostrar o resultado na hora, mas hoje eu decidi aproveitar a chapinha. Olha como ficou lindo, fica lindo, fica um efeito natural. Como a gente retira o produto antes de escovar e pranchar, não fica um cabelo engordurado, sabe, de produto pesado. Fica uma chapinha linda, natural. E você pode aproveitar ela antes de lavar. Não precisa lavar na hora. Você lava quantos dias você quiser. Eu vou deixar pra lavar o meu cabelo só no dia seguinte, pra mostrar pra vocês como que ele fica com o cabelo já lavado e seco naturalmente. Dia seguinte, gente, o meu cabelo tá liso ainda, né? Com a chapinha, eu ainda não tirei. Eu tô aqui na frente da janela pra mostrar pra vocês na luz natural como que tá a cor dele. Eu achei que ele deu uma desbotada ainda, só que desbotou bem menos do que das outras vezes. Você lembra que quando eu fiz das outras vezes meu cabelo ficou bem vermelho, bem avermelhado, porque eu pinto, né, de preto e aí quando ele desbota ele vai desbotando pro vermelho. Meu cabelo já tava meio desbotado. Já fazia uns meses já que eu não pinto cabelo, essa parte preta aqui, já fazia uns meses que não via tinta. E aí, acho que a última vez que eu pintei foi no ano passado, já fazia uns três meses, né? E aí, três a quatro meses. É, foi antes do Natal eu acho que eu pintei. Não lembro. Foi uns três a quatro meses que eu pintei. Então ele já tava desbotando e aí desbotou um pouquinho mais, mas continua escuro, tá vendo? Não desbotou tanto. Então, a dica pra quem vai fazer a progressiva e não quer que desbote o cabelo é retire todo o produto, não deixe nenhum resquício. Enxergue bem direitinho pra retirar tudo porque aí a chance de desbotar diminui. O meu, eu acho que desbotou sim, mesmo retirando tudo, tomando cuidado pra retirar o máximo que eu conseguia. Ainda assim, eu ainda achei que desbotou um pouquinho, mas desbotou bem menos comparado às outras vezes, tá vendo? Olha aqui como tá. Ainda tá liso, eu dormi e sentou, que não precisa ter esses cuidados de, ai, não pode botar atrás da orelha, não pode prender, não pode... depois daquilo ali é vida normal, você pode prender se você quiser, pode fazer touca, pode fazer o que quiser. Eu fiz touca, depois eu prendi também hoje, mas eu vou lavar agora com... Deixa eu abrir até pra mostrar pra vocês aqui, eu já tinha guardado os produtos, ó, tá tudo aqui, e eu vou lavar com o shampoo e a máscara. Eu vou lavar com o shampoo e vou passar a máscara, que é pós-progressiva, essa linha aqui. O shampoo vocês já viram, né, que eu já... foi o que eu usei pra lavar o cabelo. E aqui é a máscara, vou mostrar pra vocês como ela é. Ó, essa... Dessa vez que eu comprei, ela tá bem mais... Ó, nem viram, ela tá bem mais consistente do que da primeira vez. Então, eu acho que eles ajustaram a consistência. Antes, né, a primeira que eu peguei, que acabou, ela tinha consistência média, eu virava assim, ela descia um pouco, sabe, dessa vez agora, não tá descendo mais, ela não... mesmo se é virando, não cai. Então, a consistência agora tá bem alta. Antes era média, eu acho que eles ajustaram a consistência. E é um creminho branco, tá vendo, bem cheiroso. E, gente, é o meu kit preferido. Eu já tinha comentado com vocês no outro vídeo também, né, já tinha falado sobre eles dois. É meu kit preferido. E ele... O bom é que ele pode ser usado tanto pra quem faz a progressiva fashion, quanto pra quem faz outro tipo de progressiva. Ou até pra quem não tem progressiva, tem cabelo cacheado, tem cabelo crespo, pode usar também tranquilo. Pra quem faz progressiva, é muito bom, porque ele prolonga o liso, o shampoo prolongador de liso. E a máscara 2 em 1, que é condicionante e hidratante. Os dois, a máscara facilita o penteado, tá vendo? Mas o resultado, minha gente, é incrível. É incrível mesmo. Vou usar agora, vou lavar o cabelo com o shampoo, depois passar a máscara, deixar o tempo de ação na toca, e aí eu volto pra mostrar pra vocês como foi que ficou. Hidratando o cabelo, gente, eu amo demais essa linha pós-progressiva. Eu sou apaixonada, real, é muito boa essa linha. Vocês precisam testar. Eu aproveitei também pra tonalizar minha franja, pra deixar mais rosinha, deixei na toca, deixei agindo o tempo, e depois do enxágue, depois de desembaraçar o cabelo, eu passei o protetor térmico C360. Eu não vou usar fonte de calor, mas eu gosto de usar ele sempre com o cabelo ainda molhado, porque quando ele seca, eu sinto que ele seca muito mais bonito, muito mais encorpado, brilhoso, sabe? Então eu gosto de usar sempre com o cabelo ainda molhado. Ele tem várias funções, ele serve também como leave-in, não é só pra proteção térmica, tá? Fui pra varanda secar o cabelo, mas não tava ventando muito, eu tava achando que tava demorando muito, então eu preferi entrar e secar o cabelo no ventilador, que é como eu costumo secar sempre. E o resultado é esse maravilhoso, gente, não parece que eu tô de chapinha? Tá seco naturalmente, não usei fonte de calor nenhuma, não usei secador, não usei chapinha, meu cabelo só ficava liso assim antes se eu fizesse chapinha, progressiva nenhuma me deu esse efeito maravilhoso, gente, de cabelo liso e é um liso natural, né? Parece liso natural, sem precisar de escova, sem precisar de toca, fica maravilhoso, eu amo muito esses produtos da Ibera. E novidade, gente, pra quem quer testar, quem quer comprar progressiva fashion, mas queria primeiro testar antes no cabelo pra ver como é que vai ficar, a Ibera tá lançando hoje uma versão menorzinha da progressiva fashion, mais o kit pós-progressiva e os três fica por R$149,90, então compensa muito. A progressiva menorzinha, ela tem 250 gramas, ela rende entre 3 a 5 aplicações em média, então, gente, dá pra vocês aplicarem, reaplicarem, compensa demais. Aproveita essa promoção, não vai durar pra sempre, tá? É só enquanto tiver estoque, esgotou o estoque, esgotou a promoção, então olha aqui nos comentários fixados, se tiver o link lá é porque ainda tá disponível. E aí, gente, esse que foi o resultado, mais uma vez eu amei, né, mais uma vez meu cabelo não afinou, continuou cheinho, continuou com peso, eu amo esse resultado da fashion, ó, como fica bem lisinho, tá vendo que saber fazer a aplicação direitinho dá uma diferença enorme no resultado? Ficou bem lisinho, bem brilhoso, e não desbotou muito, tá vendo, ele continuou escuro, apesar que eu achei que desbotou ainda um pouco, sabe, eu vou pintar depois de alguns, uns 15 dias, um mês, eu pinto de novo, dependendo do que tiver escrito na caixa da tinta, sabe, também já falei isso aqui no canal, sobre com quantos dias que se pinta, se pinta sempre depois da progressiva, eu faço sempre de acordo com o que a tinta recomenda, tá, não esqueçam de ver os outros vídeos aqui, que eu já falei muita coisa sobre essa progressiva, eu já tirei muitas dúvidas, então todos, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição, tá, não se esqueçam de se inscrever também, eu vou cortar também as pontinhas, porque as pontinhas eu já tô achando um pouquinho ásperas, sabe, e já vai fazer 6 meses, desde a última vez que eu cortei as pontinhas, então acho que já tá na hora de dar uma paradinha, e aí eu vou cortar também, vou trazer, nos próximos dias eu corto, vou gravar e vou trazer vídeo aqui pro canal, então se você não é inscrito ainda, se inscreve, gente, eu tô apaixonada, apaixonada, a minha franja, mais uma prova de que sim, a Fecha é compatível com todas as químicas, inclusive com descoloração, tá vendo, tinha descoloração aqui, descolori várias vezes essa franja, vocês já viram também aqui no canal, né, e aí eu não tava passando progressiva nela, eu tava pensando em ficar descolorindo mais vezes, pra deixar sempre mais rosa, e aí ficar descolorindo, progressivo, descoloro, progressivo, e só ficar fazendo com tanta frequência, não é tão bom, então eu tava dando tempo na progressiva só na parte da franja, pra poder ficar descolorindo mais, só que eu não vou mais ficar descolorindo mais, porque vai estragar mais as pontas que eu montava, essas pontas aqui eu tô doida pra cortar, só tô esperando crescer um pouco mais, porque não aguento mais essa franja curta assim, e aí eu disse, ah, não vou ficar mais descolorindo, então eu vou fazer a progressiva logo pra ela ficar bem saladinha, e agora tá lisinha, eu não preciso mais ficar fazendo chapinha direto, que eu fazia chapinha só na franja pra modelar, agora não precisa mais, só tô precisando cortar essas pontinhas aqui, mas eu vou guardar mais um pouquinho, então tá vendo, é compatível com todas as químicas, a nota de esclarecimento da marca, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá folha de explicativo, tudo direitinho, tá aqui na descrição desse vídeo, o link pra vocês baixarem, se vocês quiserem, pra vocês lerem mais direitinho, com mais calma, e comenta aqui embaixo, se vocês gostaram, o que é que vocês acharam do resultado, que eu tô apaixonando, tá muito lisinho. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever, tá, no canal, pra não perder os próximos vídeos, e até a próxima, tchau, tchau.